E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje vamos abrir aqui alguns baús na conta do Gabriel Soria A conta dele tá aqui já tranquilinha pra gente abrir, Soria 6321, aproveitando e mandar um salve aí pro brother dele, o FW Que ajudou ele a fazer uma coisa que você vai ver daqui a pouco, irmão É o seguinte, ele deixou aqui pra mim abrir aí alguns baús legais, cara Um baú lendário, dois baús gigantes, um baú mágico e aí temos baú grátis e baú da coroa E ele trouxe também uma conta com um baú lendário pra comprar E foi aí que o FW entrou, muito obrigado irmãozinho, ele ajudou ele a colocar as gemas, pelo que ele me falou Pra poder conseguir comprar essa oferta também E aí pra ele, ele falou, cara, não tenho preferência de cartas Mas eu tô vendo aqui no deck dele, ele utiliza ali ó Princesa, Mineiro, Mago de Gelo e Lenhador Então, alguma dessas cartas eu gostaria de dar pra ele, porque ele conseguiria passar pro nível 2, rapaziada Então, bora lá, vamos ver aí se a gente consegue algumas cartas lendárias E se, de preferência aí, alguma dessas cartas Mineiro, Princesa, Mago de Gelo ou Lenhador Bom, vamos começar aqui abrindo os baús grátis, vamos lá, sem enrolação Vamos que vamos Vamos lá, vamos ver se aparece alguma coisa muito legal aí Ó, ganhamos o veneno, cara, que legal Boa, boa, muito bom aí Vamos lá, vamos lá Agora abriu outro aqui, baú grátis Essa é a conta secundária dele, vamos lá, vamos que vamos É isso aí, não veio nada Baú da coroa agora, rapaziada Vamos lá, vamos ver se vem alguma coisa legal Às vezes, aparece algumas coisas muito boas Mais um veneno, cara, que doideira, irmão Que doideira Bom, vamos abrir aí, a começar a abrir os baús que eu mais curto, irmão Vamos lá, baú gigante Partiu Ouro, bastante ouro ali Horda de servos, muita horda de servos Mais espírito de fogo ali, vocês estão vendo Mais aí, foguete Boa E aí, vamos para o próximo baú gigante Por enquanto não veio nenhuma lendária, mano Nós temos garantidas aí duas lendárias nesse vídeo Vamos lá, vamos abrir outro baú gigante aqui Muito ouro, esqueletos Tesla, nossa, horrível E golem de gelo, que aí sim, aí sim valeu a pena Bom, vamos lá, vamos abrir agora o baú mágico E aí começa a ter um pouco mais de chance De vir alguma coisa diferente Bora lá, vamos ver aí o baú mágico Partiu Ouro Mais goblins lanceiros Meu Deus, choque Corredor, legal Mais servos E aí temos mais três cartas Desbloqueamos aí o barril de goblins Para essa conta dele Muito top Valeu, boa E aí vamos ver aqui Mega servo 13 mega servo Muito bom também Dá para ele utilizar bastante nessa conta E a última carta aí Veneno Hoje é o dia do veneno aqui para o Soria Mano, você é louco Que doideira, cara Ganhou venenos em praticamente todos os baús Bom, vamos lá Vamos ao que interessa Agora é a hora de lendário Na conta do Soria Quero comemorar muito aí Ganhando uma dessas cartas Princesa Mineiro Mago de Gelo Ou Lenhador Vamos aí Vamos comprar aqui Ou vamos abrir esse aqui Bom Vamos abrir este aqui O que está já aqui na tela Vamos lá Vamos abrir E vamos torcer Vamos lá, Supercell Torce comigo aí do outro lado, rapaziada Então partiu Foi Um, dois, três E Foi Mineiro Ganhamos o Mineiro Para o Soria, moleque Boa, mano Começamos bem Começamos bem Muito top Conseguimos a segunda carta aí do Mineiro Para ele poder evoluir aqui Muito legal Vou deixar para ele evoluir E agora vamos ver se a gente consegue aí Eu queria agora dar para ele, cara Vamos ver Essa estratégia dele aí Cara Lenhadorzinho Nível 2 Seria muito legal, né rapaziada Mas se for os outros dois Também está muito ótimo Mas Lenhador aí Nível 2 Já ajuda, hein mano Já ajuda Bom Vamos aí Chegar de papagaiadas Vamos abrir aqui O baú lendário Do Soria Na conta do secundário do Soria Batiu Partiu Partiu Baú lendário 500 gemas Foi Vamos lá Quero mais uma da hora Vamos que vamos 1 2 2 3 E Continua acompanhando o canal Tamo junto Para sempre É nóis Rapaziada Já deixa aquele like Muito top Aqui nesse canal E se você não viu Esses dois últimos vídeos São os dois últimos vídeos Do canal Rapaziada Todo dia tem vídeo novo E clica aqui Para você dar uma olhada E deixar seu like Comentar Para aparecer um momento salve Aqui do lado tem a bolinha Clicou na bolinha Se inscreve Não esquece de ativar O sininho É nóis Um abraço Fui